Desastres naturais como secas no norte e nordeste e enchentes no sul do país podem forçar as pessoas desabrigadas a se mudar. Outro exemplo de deslocamento forçado no Brasil foi o esvaziamento de uma área urbana de Maceió pelo afundamento do solo por causa da mineração de salgema. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão Mista Permanente sobre migrações internacionais e refugiados. O colegiado reúne senadores e deputados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que cria a política nacional para deslocados internos. A proposta foi motivada pela catástrofe provocada pelas chuvas que atingiram 2 milhões e 400 mil pessoas em 478 municípios gaúchos. Ao longo dos anos, os deslocamentos internos do Brasil foram motivados principalmente por fatores econômicos, porém, temos identificado que as calamidades humanas, como o rompimento de barragens, a exemplo de Brumadinho e outras calamidades naturais, como enchentes e secas, têm assumido o protagonismo deste processo. A recente tragédia no meu estado, ou no nosso estado, a corrida no Rio Grande do Sul é, sem dúvida, a maior catástrofe natural da história do país e provocará, pela primeira vez, deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. A proposta reconhece, como deslocados internos, as pessoas forçadas a abandonarem a própria casa por conflito armado, calamidade humana ou natural, ou grave violação de direitos humanos. A representante do Ministério da Justiça, Carolina Morista, reconheceu a necessidade de se criar uma legislação para proteger os deslocados. Todos os acontecimentos no Rio Grande do Sul trouxeram um momento de entendimento da necessidade de também criar legislações, porque, infelizmente, o próprio Tarcísio trouxe aqui foi uma sequência, não foi uma única enchente, foi uma sequência e a gente, infelizmente, tem a expectativa de que esses atos, essas catástrofes continuem acontecendo. A representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, Silvia Sander, reforçou a necessidade de prevenção das mudanças climáticas. Ela disse que essas ações amenizam futuros deslocamentos causados por desastres naturais no país. Ao final de 2023, três quartos das pessoas deslocadas estavam vivendo justamente em países com alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima, incluindo, dentre esses, o Brasil. Sendo assim, 30% das pessoas refugiadas e 75% das pessoas deslocadas internas estão em países altamente vulneráveis às mudanças climáticas, o que demonstra essa correlação crescente entre os efeitos das mudanças climáticas e outros fatores de deslocamento.